Voltamos aqui para o estúdio na TV Digitalks, temos mais um papo incrível aqui com Cláudio Terra, que é diretor da Pfizer e a gente vai bater um papo sobre as oportunidades no mercado digital e de startups para essa área da saúde. Então, queria te agradecer primeiro por você ter topado esse bate-papo, já palestrou, a gente quer tentar tirar de você o conteúdo que você não entregou lá, então vamos ver se eu vou conseguir. Primeira coisa, cara, o universo digital acabou impactando várias indústrias e acho que não foi diferente com a área da saúde, dentro dessa sua responsabilidade que você tem de ser esse diretor de inovações ali dentro da Pfizer, quais são as oportunidades e como a Pfizer está olhando para esse mercado digital e para o mercado de startups especificamente. Bom, obrigado antes de mais nada pela oportunidade de estar aqui contigo, Igor, eu acho que é um evento incrível, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente falar, a Pfizer está aqui num evento que é de tecnologia, que é digital, que está falando das coisas mais avançadas que estão acontecendo nesse mundo digital, que para talvez um olhar distraído tem a coisa que tem nada a ver com o mundo de pharma, mas na verdade tem tudo a ver com o mundo de pharma, né, assim, o mundo de pharma hoje é cada vez mais digital, as pessoas provavelmente não conhecem a Pfizer, esse lado da Pfizer de maneira geral, né, mas é uma área que a gente tem muito, investido muito tempo, energia, investimento e formas diferentes de trabalhar, porque o digital ele muda, muda muito as coisas, né, e eu acho que eu posso falar um pouquinho disso durante a nossa conversa. Não, legal. O que que vocês estão enxergando de possibilidades? Como que vocês se aproximam dessas startups? Como que essas startups que têm solução para essa vertical de saúde podem se aproximar da Pfizer? Como que é esse seu relacionamento com todo o ecossistema digital? Não, perfeito. Então assim, quando a gente fala do digital, o digital é uma coisa enorme, né, a chuva gigante, né, e é evidente que uma farmacêutica como a Pfizer, ela tem, assim, o seu corpo, a capacidade de desenvolver moléculas que salvam vidas, impactam pacientes do mundo todo, em grande escala. Mas isso não é suficiente. A gente enxerga que a questão é como é que a gente coloca o paciente no centro. E colocar o paciente no centro é ter uma noção muito clara que hoje o paciente vive com o celular no bolso, que ele tá no computador o tempo todo, que isso faz parte do dia a dia dele. Então assim, pra gente ter um impacto completo na vida das pessoas, na vida dos pacientes, a gente precisa abraçar o ideal, o digital. Então assim, é uma visão muito, assim, de um certo, sabendo as nossas fortalezas e sabendo como que a gente vai chegar no sistema de saúde. Estou fazendo um pouquinho didático, né? Porque pra falar o seguinte, de fato, nós desenvolvemos soluções, temos portais, temos aplicativos, utilizamos realidade virtual, mas eu diria assim, não é o nosso corpo, né? A gente também desenvolve. Por isso a questão das health techs, startups, porque é muito difícil pra qualquer empresa de qualquer setor acompanhar tudo o que tá acontecendo. No nosso caso, isso é absolutamente verdade. A Pfizer é uma empresa incrível, uma gigante que tá fazendo uma diferença enorme no mundo, mas a gente sabe que no setor de digital, no setor de tecnologia, a palavra-chave é parceria, trabalhar junto em prol do paciente. Então, o que que tem aqui nesse evento e o que que tem pelo mundo afora, tem startups com aplicativos pra pacientes com todas as enfermidades, tem N possibilidades de ajudar as pessoas entenderem seu diagnóstico, de procurarem um médico adequado, de fazer conexões entre médicos. Então assim, e a gente não tem todas as tecnologias, a gente tá muito longe, né? Então, tudo que a gente faz, tudo não, mas uma boa parte, né? A gente faz em parcerias com startups de vários tamanhos em todos os países da América Latina, nós temos essa estratégia. Demais! Você tá numa cadeira muito importante de transformação e inovação numa gigante global. E tem vários executivos que assistem o Digitalks, que estão participando do evento, e que tem os mesmos desafios de transformar um negócio analógico em um negócio à frente do tempo e um negócio digital. O que que você, como profissional executivo, tem de característica que permite com que você faça essa transformação dentro de uma gigante como a Pfizer? Igor, que pergunta maravilhosa essa daí. É, porque de fato, pensa o seguinte, né? Assim, eu tenho minha equipe, poucas pessoas, como é que se impacta milhares de colegas? Porque o digital não é só uma tecnologia nova, um aplicativo novo, um portal diferente, né? Um IoT, ou seja, é um jeito de pensar diferente também. Então, assim, boa parte do que a gente faz, né? É ajudar as pessoas a entenderem que hoje o mundo, a cada três meses, tem coisa nova. Que no digital a gente precisa ter um feedback muito rápido dos nossos usuários, dos nossos parceiros, clientes e ser flexível para adaptar a solução o tempo todo. No digital as coisas não nascem prontas, elas nascem. Depois elas vão virando, amadurecendo alguma coisa. E isso, no mundo de saúde, de maneira geral, no mundo farmacêutico, não é uma coisa tão óbvia do ponto de vista de comportamentos. Então, muito da nossa liderança para a América Latina e trabalhando com vários colegas de todas as áreas é entender esse novo mundo. Então, a gente tem colegas nossos que estão participando desse evento. Eu acho interessante eles vêm para cá, né? Assim, ter uma absorção cultural de comportamento e de possibilidades. Porque o digital também tem escala. Isso é maravilhoso. Eu acho que tem que respirar o digital, né? Viver e experimentar. Cara, queria te agradecer por esse papo. Foi um prazer. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. O evento está maravilhoso. Estamos super entusiasmados e conhecendo tudo aqui. Parabéns. Que demais, cara. Aproveitem bem aí os conteúdos, enfim, as conexões. Tem muita startup. A gente tem um espaço aqui no fundo da Expo só com soluções de startup. A gente vai lá. Tem um estande da Profounders também que ali está fazendo uma ponte entre startups. Então, acho que tem muita conexão para vocês criarem aqui no evento. E no último recado, nós estamos abertos só para colaboração. Às vezes, pensa numa empresa tão grande, tão gigante e multinacional. A gente tem experiência. A gente aprendeu a trabalhar com empresas que são muito menores, mas que têm soluções criativas para impactar a vida dos pacientes. Então, estamos abertos. Fechado. Obrigado, viu? De novo, valeu. Até mais.